Construiu a torre de Paris, eu construí o alicerce da estátua da liberdade, o ralho com a cara de carros de outro lado, entendeu? Não, entendi, é porque tem umas partes, deve ser o dialeto, o senhor deve ser do interior lá dos estados, deve ter um dialeto que é difícil fazer a tradução simultânea, mas enfim, depois a gente bota no Google Tradutor e tenta trazer isso para os ouvintes. Mas, quando o senhor assumir a Casa Branca, o senhor pretende visitar o Brasil, o que é que o senhor acha do Michel Temer? Ah, do Michel Temer, não achar muita coisa, mas a mulher dele, como se chama, Rauliza Gallega? É, Marcela Temer. Marcel, ô Marcela, ô Marcela, é todo respeito, né, porque vamos manter uma diplomacia que eu quero inserir algumas coisas no botículo do Brasil, entendeu? A gente vai procurando aqui traduzir, mas ele disse que está bastante empolgado com essa visita, quer conhecer a primeira dama e vai trazer alguns brindes, presenteá-la pessoalmente. É, 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 futuro presidente, é, o senhor, apesar da idade, essa é uma pergunta mais íntima, né, assim, é, mas o senhor ainda, com essa idade toda, o senhor ainda assanha, a franja, como é que anda a vida, recorre a alguma, alguma substância que possa lhe dar mais motivação, já que o senhor tem um histórico aí de mulheres e tudo mais? Ó, pra ser uma pergunta mais do peculiar, porque eu gosto muito do, do óleo da vertruz, tô sabendo que o, 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 o repórter que é de vocês, o Arranquino, o Garcia, ele toma também o óleo da vertruz e eu costumo usar, em cada refeição, óleo da vertruz e faço três vezes ao dia, óleo da vertruz, eu dou minha cacete a lojinha. Muito bem, olha, então incentiva as pessoas.